Lei 6.969, de 9 de maio de 2007 A Assembleia Legislativa do Estado do Pará, estatue e eu sanciono a seguinte lei. Título I. Do Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração. Capítulo I das Disposições Preliminares. Artigo I. Fica instituído o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará, composto dos cargos efetivos, cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração, e funções gratificadas. Artigo II. O presente Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração PCCR, tem as seguintes finalidades primordiais. Artigo I. Estabelecimento de um sistema permanente de desenvolvimento funcional do servidor, vinculado aos objetivos institucionais, obedecidos os critérios de igualdade de oportunidades, do mérito e da qualificação profissional, e Artigo II. Garantia da eficiência dos serviços prestados pelo Poder Judiciário à sociedade. Artigo II. Capítulo II. Dos Princípios e Diretrizes. Artigo III. Os Princípios e Diretrizes, que norteiam este Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração são Inciso I. Universalidade integram o Plano, os servidores efetivos que participam do processo de trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário do Estado do Pará, incluindo os servidores estáveis que se adequaram no prazo previsto no Artigo 50 desta Lei. Artigo II. Inciso II. Equidade fica assegurado aos servidores que integram este Plano, tratamento igualitário para os ocupantes de cargos com atribuições e requisitos iguais. Artigo III. Participação na gestão para a implantação deste Plano às necessidades do Poder Judiciário, deverá ser observado o princípio da participação bilateral entre os servidores e o órgão gestor deste Plano, a Secretaria de Administração do Tribunal de Justiça. Artigo III. Inciso IV. Concurso público é a forma de ingresso nos cargos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Pará. Inciso V. Publicidade e transparência Todos os fatos e atos administrativos referentes a este PCCR serão públicos, garantindo total e permanente transparência. § 1º. Os servidores estáveis, assim definidos nos termos da Carta Constitucional de 1988, que foram enquadrados nos termos da Lei Estadual nº 6.850-2006, integram o Plano nas mesmas classes e referências em que se encontram. § 2º. Os servidores referidos no parágrafo anterior, só terão direito à progressão funcional, nos termos desta Lei, após a realização de concurso público, de que trata o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, salvo a categoria de oficiais de Justiça, estáveis que se adequaram ao plano em tempo hábil, em razão de terem as suas atribuições funcionais reguladas pelo artigo 143 do Código de Processo Civil, atuando como avaliadores. TÍTULO II. DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO. CAPÍTULO I DA CONCEITUAÇÃO BÁSICA. Artigo 4º. Para os efeitos desta Lei, consideram-se fundamentais os seguintes conceitos. Inciso I. Plano de Carreira. Conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam os quadros de carreiras, a forma de ingresso, a promoção e o desenvolvimento profissional dos servidores. Inciso II. Quadro de Pessoal. Conjunto de cargos de provimento efetivo, em comissão e de funções gratificadas. Inciso III. Pessoal efetivo. Servidores públicos cuja investidura no respectivo cargo, se deu mediante concurso público de provas, ou de provas e títulos. Inciso IV. Cargo de provimento efetivo. Unidade de ocupação funcional, criado por lei, com número certo e denominação própria, definido por um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, mediante retribuição pecuniária padronizada. Inciso V. Cargo de provimento em comissão. Conjunto de atividades e responsabilidades de direção superior e intermediária, definidas com base na estrutura organizacional do Poder Judiciário do Estado do Pará, e de assessoramento superior e intermediário, de livre nomeação e exoneração. Inciso VI. Função gratificada. Conjunto de atividades e responsabilidades de chefia intermediária, definidas com base na estrutura organizacional do Poder Judiciário do Estado do Pará, de livre designação e destituição, conferidas a servidor estável ou ocupante de cargo de provimento efetivo deste poder. Inciso VII. Progressão funcional. Deslocamento funcional de servidor, entre classes e referências, por promoção no mesmo cargo. Inciso VIII. Classe. Corresponde à faixa de referências salariais existentes em quaisquer dos cargos das carreiras, determinante da progressão funcional vertical. Inciso IX. Referência. Graduação ascendente, existente em cada classe, determinante da progressão funcional horizontal. Inciso X. Interstício avaliatório. Período durante o qual, o servidor é acompanhado e avaliado para verificação do desempenho. Inciso XI. Vencimento. É a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor público pelo efetivo exercício de cargo, correspondente à classe, e a referência do respectivo cargo de carreira na conformidade da tabela salarial. Inciso XII. Remuneração. É o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias previstas em lei. Inciso XIII. Tabela de remuneração. Conjunto de valores que compõem o vencimento da classe e referência dos cargos definidos nesta lei. Inciso XIV. Enquadramento. A locação do servidor em cargo correlato deste plano, observados, dentre outros, os requisitos de escolaridade estabelecidos para provimento. CAPÍTULO II. DO QUADRO DE PESSOAL. Artigo V. O plano de carreiras, hora instituído será composto pelos seguintes quadros. Inciso I. Quadro de cargos de provimento efetivo. Inciso II. Quadro de cargos de provimento em comissão. Inciso III. Quadro de funções gratificadas. Parágrafo único. Os quadros referidos nos itens I, II e III serão tratados em capítulos específicos definidos na presente lei.